Imagina uma plataforma digital que auxilia na comercialização de produtos agrícolas. Assim, quem desejar negociar leite e derivados, terá à disposição uma lista de oferta e demanda, de forma online e segura, o que há no mercado dos Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Vamos saber mais desta novidade aqui no Brasil com Otávio Farias, diretor da Anui Markets Mercosul. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fábio, como vai? Bom dia para você e para os nossos telespectadores. Satisfação, ainda mais com novidade aí para a gente divulgar no ar. Qual é a proposta nesse momento? Realmente é isso, né? Você disponibilizar ali cotações de como está o mercado e a pessoa que tiver interesse na compra já ter ali a lista e a forma como quer que seja entregue o produto, né? Realmente isso, Fábio. O que a Anui oferece é uma plataforma global, um marketplace para commodities, para negociação em vida real. No minuto mesmo, você pode simplesmente gerar uma oferta de compra ou oferta de venda para produtos, tanto em mercados mundiais como mercados, no caso, brasileiros. A gente em breve vai lançar a nossa plataforma aqui no Brasil com preços em reais, entregas com ICMS ou sem ICMS, direto para o cliente, para o usuário final. É interessante que nesse momento é aí no setor leiteiro, mas há possibilidade de ampliar aí o rol de oferta, né? Sim. Aqui mesmo no Brasil, a gente já está em desenvolvimento com os nossos principais clientes na área de etanol e biodiesel. A nossa ideia é elevar todas as funcionalidades da nossa plataforma, que são a descoberta do preço, os dados, né? Os dados de mercado que você tem, na medida que o cliente solta um preço para compra e aquele negócio é transacionado online, o mercado já está sabendo que ali é um preço de referência para aquele momento, né? Então, essa é a funcionalidade principal da plataforma, é a transparência. Ela permite para os gestores a auditabilidade dos processos, ela encurta muito o processo de preparação de compra, o processo de compra em si, no dia que vai ser realizada a transação, e, posteriormente, com a emissão de contratos, onde o vendedor e o comprador terão a comprovação da sua transação imediatamente após o fechamento do negócio. Então, quer dizer que no Brasil já opera com biocombustíveis, né? Exatamente. A nossa plataforma já foi lançada no ano passado, ela ainda está em uma fase de desenvolvimento, tem uma série de detalhes ainda sendo acertados, por conta até das demandas de clientes nossos, toda a questão de programação na Nova Zelândia tem sido ajustada para suprir as demandas e necessidades de cada cliente, né? Porque a gente tem soluções que são para cada cliente, ou seja, cada cliente tem a sua própria plataforma, com o seu próprio nome, com a tecnologia Nui, ou então pode-se atuar num ambiente de marketplace que é amplo e restrito para qualquer ofertante, para qualquer trading, indústria, usina de biodiesel ou etanol, eles estão à disposição, a plataforma está à disposição para que eles possam transacionar livremente, de forma transparente, com muito pouco ruído e com menos especulação, vamos dizer, em relação qual é o preço de hoje, não é verdade? A gente não subestima a inteligência da indústria em tomar as decisões de compra e venda, mas o fato é que, do ponto de vista de compliance até mesmo, a plataforma entrega justamente a transparência e a facilidade de se lidar com grandes volumes de transação de commodities diversas no biodiesel, nos lácteos, em carnes a gente atua na Nova Zelândia e a plataforma global está em muitos países e agora também no Brasil. Sem dúvida, então a ideia é expandir cada vez mais, porque se for falar de biocombustíveis, o Brasil realmente tem aumentado as possibilidades deste setor e isso é muito bom para a economia do país, mas muito bom também para o consumidor, para o produtor. Agora, no caso do leite e dos derivados, como o senhor estava falando, há uma volatividade intensa no mercado e isso a plataforma tenta ajustar o máximo possível, tentando aliar em tempo real esses preços, né? A plataforma tem justamente, uma das vantagens da plataforma é justamente permitir que o cliente, em tempos de alta volatilidade, ele consiga descobrir qual é o preço, seja na queda ou seja na alta, entende? Eu mesmo tive uma experiência própria numa empresa onde eu trabalhei, na Alvoar, que é uma das grandes empresas de lácteos do Brasil, está entre as cinco maiores, e nós precisamos fazer uma compra regular, que nós já fazíamos há muitos anos, de um ingrediente nos Estados Unidos e o mercado vinha caindo sem muita indicação de qual seria o fundo naquele momento. A gente teve uma economia considerável para uma compra substancial de produto a um preço que foi, em poucos meses, 40% abaixo em dólares equivalentes postos no porto brasileiro. Então, essa é uma demonstração clara do valor que a gente entrega para o nosso cliente com dados, quer dizer, a plataforma, ela permite que a intervenção humana não seja necessária e que uma operação de compra por meio de um leilão reverso, no caso da compra, ou num leilão clássico, quando se faz a venda e se busca o melhor pagador, o preço mais alto, naturalmente, esse é o valor que nós oferecemos para os nossos clientes aqui no Brasil e no mundo inteiro. Otávio, há um tempo o setor leiteiro no Brasil passa por dificuldades. A gente tem acompanhado a situação de alguns pequenos produtores, médio e pequenos. Realmente, às vezes, o custo da produção não se iguala ao que ele recebe de volta. Então, há uma baixa rentabilidade. A plataforma também já pensa nesse movimento que está acontecendo na situação atual de alguns pequenos produtores? Olha, a plataforma, ela atua no ambiente de B2B, né? Então, é entre empresas, entre o fabricante de um leite em pó, de um queijo, manteiga, quaisquer que sejam as commodities, os produtos transacionados, para a indústria de transformação, né? De sorvete, chocolates, de panificação, todas as grandes indústrias que utilizam o leite no Brasil. O produtor, ele sofre, no Brasil, o que produtores em outros mercados sofrem da mesma forma. A volatilidade, ela é uma realidade e o controle de risco, ele está acima de tudo, ele é a forma de se surfar essas dificuldades, né? Então, num mercado, por exemplo, em queda, como nós vimos desde a invasão da Ucrânia, agora mesmo estava se falando da queda dos preços de commodities para o produtor e quanto isso afeta o produtor rural. O fato é, o produtor hoje, ele tem que estar profissionalizado e preparado para gerenciar a sua exposição de risco a essa volatilidade, a essa mudança dos preços, a queda dos preços e tentar desenvolver programas de gestão de risco que hoje estão disponíveis amplamente. E mesmo do pequeno ao maior produtor, deve-se fazer uma análise da sua exposição de risco e, obviamente, tentar proteger ao máximo essa exposição. É interessante você trazer essa exposição porque, realmente, em outras oportunidades, os especialistas diziam o mesmo, né? Até mostrando que houve um crescimento dos grandes produtores de leite na sua entrega e também no seu retorno financeiro. Às vezes, esse mercado, talvez, que vai abastecer um mercado local, regional, precisa, talvez, de um maior investimento, mas não há uma modernização, uma forma melhor de se produzir sem que perca o que foi produzido, de alguma forma, por causa da não vendagem, né? De fato, de fato. De novo assim, a plataforma, ela permite que o mercado perceba qual é a tendência do mercado, né? A tendência dos preços de leite em pó na compra imediatamente que está sendo feita. Nós temos um cliente multinacional nos Estados Unidos que realizou, há poucos meses atrás, uma compra no Brasil para sua operação brasileira de 300 toneladas de leite em pó. A operação foi toda conduzida nos Estados Unidos, montada pelo nosso time nos Estados Unidos e com a minha participação em todos os aspectos do direcionamento, do momento da compra. A gente pretende oferecer para o cliente a inteligência de mercado e, ao mesmo tempo, o produtor que está de olho nessas tendências e observando o que está acontecendo na nossa plataforma, ele tem a visibilidade da tendência e, portanto, poderá tomar decisões para a proteção do risco ao qual ele está exposto. Está aí, Otávio Farias, sucesso aí na implantação dessa plataforma e no trabalho. Eu acredito que muitos produtores estão de olho nessa tendência, porque a tecnologia também traz esse benefício da procura rápida, segura, de uma negociação que possa ser mais imediata. Muito bom. Otávio Farias, diretor da Anui Markets no Mercosul. Muito obrigado pela participação. Bom fim de semana. Muito obrigado, Fábio. Obrigado. Obrigado. O que é o que é o que é?